Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Alguém já definiu a depressão, o mal deste século, como parasita da alma. O parasita é aquela planta que cresce junto da outra e suga sua seiva. E mata a outra planta. Alguém já definiu depressão como um terno de madeira? Ou como você engolir o seu próprio funeral? A depressão tem sido a principal causa de suicídio no mundo. Mais de 5% da população mundial enfrenta esse problema. A depressão precisa ser identificada, diagnosticada e tratada com remédio, com terapia e com fé em Cristo. Música 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 Música